Vem da fundura do tempo, vem do meio das pedras, se tu é a minha se sujeitar Hei de te dar gozo e luxo, hei de te dar formosura farta, hei de te dar poder de mando e desmando Para de reto satanás, bendito seja a luz do dia, bendito seja quem a guia Bendito seja Deus e a Virgem Maria, que Deus me afaste da má companhia Deus afaste meu corpo da pensaria, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus e da Virgem Maria Senhora Maria de Armas, a senhora acaba de nos dar a prova A prova de que precisávamos para afirmar que a senhora não é uma mística Como algumas vezes alguns depoimentos afirmam A senhora não é mística, nem mesmo uma mistificadora A senhora Maria de Araújo é uma doente A senhora simplesmente é uma histérica Todos os testemunhos que tenho em mãos, e apresento aqui aos senhores da terceira comissão de inquérito Dão conta de que a senhora Maria de Araújo, desde criança, apresenta sintomas de enfermidades E sofre espasmos frequentes Seguidos de ataques de nervos Que a deixam exatamente assim Prostrada Ataques de nervos como este Que fazem com que a senhora chegue mesmo quase a perder os sentidos São esses estados, exatamente esses estados, mórbidos, intermitentes E eles fazem com que a senhora sangue-lhe pela boca em contato com a hóstia Dando-lhe a impressão, mas somente a impressão de êxtase e de milagre Para comprovar o que eu estou dizendo Ordeno-lhe, senhora Maria de Araújo Que nos diga agora, mas em detalhes Como se dá Ou como se dá este fenômeno Que a senhora afirma ser Os tais milagres dos joazeiros Era tardão da noite Era pra lá de mais tarde A capela da mão das dores Ele fica na escuridão daquelas dez horas Dentro da igreja Velas múnicas se desmimam dentro do padrinho Seu padrinho De mãos fortes, reza Minha Nossa Senhora das dores Minha Nossa Senhora das dores Dai perdão Perdão dai Minha Nossa Senhora das dores Perdoai os pecados dores Quando os garros Cantam e pronunciam a minha Meu padrinho Anuncia a comunhão Vou me comungar De olhos fechados E com a boca Entreaberta Recebo a comunhão Sinto uma língua óssea Algo me dá por ver Como que partindo ao meio A minha cabeça Um arrepio vai me fazer esmorecer Meu corpo então E parece líquido Com o mundo das belas veias As mãos ficam rígidas As pernas fracas Me inventam quase grito Uma voz que nem reconheço como a minha Que nem reconheço como a que eu tinha antes A cabeça mateja Os olhos se reviram Nunca não se apruma Perco o brumo de mim mesma Minha alma Revolteando E crescendo Vejo o chão rodar A capela se estonteia E eu Num desgoverno De não mais me enter toda Em transe Em metamorfose Sinto na língua A hoxa A hoxa de sangue A hoxa corpo A hoxa carne Eu sou A hoxa de sangue A hoxa corpo A hoxa carne Senhora Maria de Araújo Já sabemos Desses fatos Aos quais a senhora se refere E que se repetiram Não? Esse preciso fato É de março de 1889 A relação E a citação a ele Aqui nos autos Era, senhores Chamo-lhes a atenção Era uma sexta-feira Da quaresma Saibam, senhores Do tribunal Que estes fatos Supostamente Miraculhosos Têm se repetido Sim, várias vezes Repetidas Reiteradas vezes Quando esta senhora Maria de Araújo Recebe o pão divino Durante o rito da Eucaristia Pelas mãos Não apenas Do padre Cícero Mas também De outros padres É sabido também Pelo testemunho De pessoas idóneas Que esta senhora Maria de Araújo Mais de uma vez Deu a si mesma E até mesmo A alguns vigários A comunhão Num ato Que constitui Uma profanação E todos esses insultos Ao santo ritual Eucarístico Acontecem Sob o pretexto De tentar provar Ao conhecimento público Que a hóstia consagrada Sangre Em contato Com a boca E com a língua De Maria de Araújo Ora, senhores Em função disso Nessa mulher Essa mulher Sai Pelas ruas A exibir A exibir A sua língua Sob o pretexto De demonstrar Que na sua língua Se encontra O sangue divino Convenhamos Isso é por demais É por demais Grotesco É por demais Grotesco Uma pessoa Andar por aí A ser examinada Por quem quer que seja Sob o pretexto De demonstrar Que ali Em sua língua Se encontra O sangue divino Isso não corresponde A modéstia Senhora Maria de Araújo A senhora não tem modéstia A senhora não tem A humildade Que deve ter As pessoas visitadas De modo extraordinário Por nosso senhor Jesus Cristo Além do mais É sobre modo Ridícula Ridícula Esta sua Exposição De língua É sui gêneros É uma coisa Nunca vista De uma pessoa De santidade E celestialmente Inspirada Ora, por favor O Espírito de Deus Não se prestaria A esse ridículo Em nenhuma parte Do mundo Se venerou Um sangue Sagrado Ou dito Sagrado Que tivesse saído Da boca de alguém Muito menos De uma leiga Muito menos De uma mulher Nacional Nunca se viu Um cristão Mostrando a língua Paitosamente Para a adoração Pública Isto é por demais Grotesco E bem revela A sua origem Espúria Grotesca A origem Espúria Dos tais Milagres Do Juazeiro Ora, senhora Dona Maria O sacrifício Da cruz É um só Jesus Não fala Nunca mais Como outrora Derramar o seu sangue Para a remissão Dos pecados Jesus derrama Assim como outrora O seu sangue Para a remissão Dos pecados Convém A senhora Maria de Anjos Digamos que A senhora tem razão E que Jesus Realmente Voltasse à terra E derramasse O seu sangue Outra vez Como outrora Para a remissão Dos pecados Mas Certamente Com absoluta certeza Ele não o faria Na senhora A senhora A senhora É uma mulher É uma mulher Desprezível A senhora É uma mulher Que é o Produto do Hino Entre Cruzamento De duas Raças Também Desprezíveis A raça Negra E a raça Imúdia Sim A senhora É fruto De uma Hibridez Horrível É uma Monstruosidade Feita a mulher A senhora Se expressaria Por meio De uma pessoa Como a senhora Uma mulher Fétina Uma mulher Vagarosa Encolhida Essencialmente Caquética Porque tem como ascendência De sangue Uma Uma série De caquéticos E tuberculosos Vejam o senhor Diz esta mulher Vejam o olhar Dessa mulher Não tem a mínima Expressão Que ilumine O rosto Vejam o nariz Próprio Da sua raça São narizes Um nariz Grosso Grosso Entre essas Bochechas Rulgosas E cavas Os seus Peixos São moles E deixam A descoberto A um canto Da boca Os seus Maus Odores A sua pele É cor De azeitona Em estado De putrefação Os seus Dentes Denegritos Vejam Vocês acham Os senhores acham Que Cristo Cristo Se expressaria Por meio Dessa alma Da alma Desta mulher Desta senhora Dada Maria Geronjo A sua alma É uma alma Soberanamente Execrável Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Sombra Do impotente Disponcerá Direito Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele me livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobrirá Com as suas penas E debaixo De suas asas Dará ordem Ao seu respeito Mil Cairão Ao teu lado E dez mil Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios